E aí galera, galera do Tuça está aí no canal aí, Clube Rádio News, galera, como prometido, todos os dias um vídeo e um vídeo com novidade, hoje eu vou falar aqui do cartão de crédito da bandeira Mastercard Santistil, talvez você não tenha aí ouvido falar deste cartão de crédito, mas ele é da bandeira Mastercard, ok? Pode fazer compra em todos os estabelecimentos que aceita Mastercard, ok? É um cartão de crédito normal, você pode parcelar, comprar à vista, a fatura do seu cartão chega tranquilamente aí pelo teu e-mail, tá? Ele é um digital, nesse caso, a fatura, mas o cartão é físico, um cartão muito bonito, por sinal, vou deixar o print aqui nesse espaço, vai ficar nesse espaço aqui o print do cartão muito bonito, ok? Da bandeira Mastercard, mas antes de eu falar isso aí, se inscreva no meu canal, dá essa força para ver aí que eu quero bater uma meta aí de mil inscritos no mínimo, ok galera? Dá realmente essa força aí, que não custa nada para você, você colocar lá, inscrever-se, é para você apertar a inscrever-se e pronto, já está escrito. Se você quiser receber novos vídeos, clica no sininho, ok? E se você também quiser aí deixar o teu like, o seu dislike e ou teu comentário, é muito importante para mim tudo isso que eu estou falando aqui, ok? Se inscreva aí, dá essa força aí para mim nesse canal. Galera, o Santistil, eu não sei muito bem pronunciar esses nomes um pouco difícil, ok? Mas eu creio que seja isso mesmo, Santistil, ele é da bandeira Mastercard e é emitido pela Forte Brasil. Forte Brasil é uma empresa mega conhecida no Norte e Nordeste, aquele maravilhoso região lá do Norte e Nordeste do Brasil, realmente uma região assim maravilhosa, ok? Eu estou quase aqui perto do Norte, que estou no finalzinho aqui do Espírito Santo, já chegando assim, quase na divisa da Bahia e aí é maravilhoso esse litoral aqui, todo o Nordeste, todo o Norte é maravilhoso. Então o Forte Brasil é mega conhecido nessa região. Porém, você pode ir de qualquer região do Brasil, tu pode pedir aí esse cartão Santistil, qualquer, não importa, ok? Inclusive essa loja é uma loja de roupas, ok? Uma loja de roupas que fica no Rio de Janeiro, tá? Na cidade do Rio de Janeiro, mas precisa no bairro Campo Grande da capital do Rio de Janeiro. Mas você pode pedir aí, você que mora em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e todos os estados do Norte e Nordeste, Bahia, Ceará, Sergipe, Paraíba, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Esqueci, Maranhão, também Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e não me lembro que isso é muito, né? Roraima, enfim, Amazonas, Amazonas, Amazonas que fala, é Manaus. Então assim, todo mundo aí, todo pode pedir porque é pela internet, ou seja, não é nem pela internet, é pelo WhatsApp. Vai ficar também o WhatsApp aqui embaixo da loja, você está pedindo e é muito fácil, ok? Vou ler aqui para vocês, dá uma viradinha aqui no computador que eu vou ler aqui para vocês, tá? É, passo a passo que eles estão pedindo o que você deve fazer para ir pedir o seu cartão. Muito simples mesmo, ok? Pode fazer e pode confiar, tá? Ele é emitido aí pela Forte Brasil que também vai ficar aqui o slogan aqui da Forte Brasil, tá bom? Vamos aqui comigo pelo computador, vamos lá? Aí como eu falei aqui, ó, cartão de crédito Santistil Mastercard. Para a solicitação do cartão Santistil Mastercard, faremos uma pré-análise inicial. Você pode solicitar o cartão Santistil Mastercard Forte Brasil, com folha para vocês, em uma loja física, através da nossa central de atendimento, tá? Deixa eu repetir aqui, olha só, em uma loja física, através, vírgula, tem uma vírgula, através da nossa central de atendimento, telefone 21-2018-4708, ou WhatsApp, 21-9-6-4-9-8-1000, entendeu? Então, você também pode ir na loja física, nesse caso, para quem mora aí na cidade do Rio de Janeiro, mais próximo ali do bairro Campo Grande, tá? Que eu conheço o bairro Campo Grande, é um bairro que tem um pouco mais de 400 mil habitantes, é um bairro, é nele, tem 400 mil habitantes, mas os seus arredores, se contar tudo ali, o bairro Adjezência, dá aí, tipo, um milhão de habitantes nesse bairro Campo Grande, que eu conheço muito bem esse bairro lá no Rio de Janeiro, eu tô falando aqui do Espírito Santo. Para a realização da consulta, para adesão ao cartão, por gentileza, me informe os seguintes dados. Aí, muito bem, aqui, muito importante isso aqui, olha, não possuir restrições no CPF, ou seja, SPC e Serasa, você não pode estar com restrição, nome sujo, popular nome sujo, ok? Senão, tu não vai conseguir. Aí, você vai ter que passar o CPF, data de nascimento, o número de telefone celular que receba SMS, estão entendendo, né? Foto selfie do seu rosto, sem sorriso, sem você rir, sem máscara, sem aquela máscara aí dessa pandemia, não sei nem dizer, né? Eu ia falar horrível essa pandemia, sem óculos e no formato 3x4. Aí, eu não sei por que, formato 3x4, muito bem, deve ser o celular virado em pé, nesse caso. Faremos uma consulta inicial, não é necessário enviar inicialmente foto da sua documentação pessoal, ok? Tá vendo, galera? Para maiores informações sobre, escolhe o seu CPF aí, você já tem que consultar aí lá no teu Serasa, né? E aí, lá no Serasa, se você realmente está dentro do padrão que a Santos Steel pega, ok? Para solicitar seu cartão, Santos Steel Mastercard, é só clicar aqui. Esse aqui é o site, tá? Aí você clica aqui, que vai te levar aí para o WhatsApp, ok, galera? E esse WhatsApp aqui, nesse caso, se você tiver aí pelo celular, vai ser mais fácil. Aqui, eu estou falando aqui na tela do meu notebook, ok? Que aí também vai levar, porque eu tenho um WhatsApp, chamado WhatsApp Web, instalado aqui do meu notebook. Muito bem. Aí, agora, depois de uma vez, uma vez você aprovado, que eles vão fazer esse pré-análise, né? Esse pré-análise, se você for aprovado, eles vão entrar em contato com você, para você acabar, então, de levar, mandar a tua documentação, que seria aí a foto dos teus documentos, ok? E aí, aqui está explicando para você que depois, uma vez aprovado, você, então, baixa aí o aplicativo do Forte Brasil, para poder, então, desbroquear, ok? E aí, galera, esse vocês podem fazer, tá? Esse aí é do Forte Brasil, que também tem um vídeo aqui, que vai sair amanhã, tá? Amanhã, ou mais tardado depois da manhã, vai sair o vídeo falando sobre esse Forte Brasil. Mas eu quis aí antecipar primeiro, falando aqui do cartão de crédito Santos Steel. Estamos aqui, galera, faça isso, tá? Faça esse passo a passo que eu estou mostrando para vocês, mostrei, já falei lá para vocês. Vou deixar aqui o número do WhatsApp. Se você não tem aí, vamos supor, se você não tem o WhatsApp, tá? Se você não tem, tem gente, conheço alguém, pessoas que tem telefone, mas não tem o WhatsApp. Porém, muito importante você ter aí o WhatsApp. Você baixa aí o WhatsApp, muito fácil baixar o WhatsApp, e muito fácil também fazer o cadastro do WhatsApp. Não vou explicar para vocês como é que faz. E aí você faz. Se você não tiver, você pode fazer também com o WhatsApp de uma pessoa próximo a você, ok? Seja teu amigo, tua amiga, teu esposo, tua esposa, teu namorado, tua namorada. Basta você fazer aí, se você não quiser, ter aí o WhatsApp, ou até mesmo teu número de telefone exposto. Mas pode fazer porque é legal, essa loja realmente existe, e eu conheço ela lá no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Porque eu morei por 40 anos nesse bairro, exatamente nesse bairro, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E é um bairro, como eu falei, é um bairro que tem mais de 400 mil habitantes, e com suas adiagências, né? Assim, com seus bairros vizinhos, quando se juntam até ali, estão da Grande Campo Grande, que tem em torno de 1 milhão de habitantes. Que é ali para o entorno do bairro de Campo Grande. Então, é um bairro que é mais do que uma cidade, maior do que muitas cidades, inclusive a cidade que estou morando atual, que tem 125 mil habitantes. Campo Grande aí, quase quatro vezes. Então, galera, pode fazer, que é legal, não é furada, não é caô, não é nada. Pode fazer, ok? Então, aí, cartão de crédito da bandeira Mastercard Santo Steel, emitido pela Forte Brasil. Faça aí, espero estar ajudando vocês aí, muito obrigado e fui!